Foi a minha primeira experiência com o Summit. Participar do Summit esse ano pela segunda vez foi algo muito bom, como sempre. Ter participado do Summit foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É todo líder, ele passa por um momento de desânimo às vezes, ou falta uma ferramenta para ele. Eu nunca tinha participado de nenhum, mas lá eu pude ouvir vários líderes que compartilharam suas dificuldades e eu percebi que eu não estava sozinho. Eu não esperava que fosse sobre todas as áreas da sua vida, sobre seu relacionamento com Deus. Puxa, eu fui impactado em praticamente todas as palestras. Eu pude perceber coisas em mim que eu precisava fazer, ou mudar coisas em mim para melhorar em casa, melhorar no ministério, no trabalho em geral mesmo. A palestra que mais me impactou foi a de um CEO de hotéis, uma rede de hotéis da Europa. Ele conhece cada um dos funcionários porque ele conversou com cada um dos funcionários. E ele falou muito da importância do atendimento, da gentileza. Quantas vezes as pessoas entram na nossa sala do trabalho, ou até aqui na igreja a gente começa a atender as pessoas e não trata com uma boa vontade, não é gentil logo no primeiro momento. Na última palestra, mexeu muito comigo, pois o pastor estava falando sobre você poder dar mais para Deus. E isso mexeu comigo porque até então eu olhava para as minhas atividades, para o ministério, para algumas coisas que eu tenho exercido, que eu tenho feito. E achei que eu já estava fazendo mais, que estava fazendo bem ou coisa assim. Mas ali eu fui confrontado a quebrar esses conceitos e ver que na realidade eu estou fazendo o que é natural, o que é normal. O que mais me impactou no Summit foram as histórias dos casos antigos, de pessoas que foram no Summit, voltaram para a sua vida e fizeram a diferença. Uma das histórias que mais me marcou foi sobre uma prisão nos Estados Unidos, que era a prisão mais violenta do país, uma das mais violentas do país. E Deus colocou um homem dele ali dentro para fazer a diferença naquele lugar. E hoje essa prisão é uma das mais seguras do país. Ele fez todo um trabalho de discipulado ali dentro, montou um seminário. E isso tem transformado a vida daqueles presos que na sua maioria vão ficar ali até morrer. Uma das coisas que mais me impactou foi quando um dos preletores falou que quando ele decidiu ser o melhor que ele pudesse em cada área da vida dele, as coisas começaram a mudar. Então eu senti esse desafio também de ser o melhor que eu puder. Que é em todas as áreas da minha vida. Ver como a excelência do trabalho deles funciona me inspirou a trazer isso para o nosso Ministério, a continuar, a perseverar nos trabalhos que a gente tem feito, porque é a vontade de Deus. Eu particularmente, se tivesse força para influenciar todo mundo, eu sem dúvida alguma influenciaria todas as pessoas que estão ao meu redor para que participem do Summit. Eu voltei encorajado a ser o melhor que eu pudesse, a vencer os meus desafios, mesmo sabendo que seriam difíceis. Então o Summit para mim valeu muito a pena. Participe do Summit, vale muito a pena. Então, como o Bill Hybels fala, uma boa liderança, ela importa. Ela transforma e ela faz a diferença. Música Música Legenda Adriana Zanotto